Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, hoje temos uma masmorra para ser completada, que é a estação de policia um pouco de combate na game play sempre é bom Bom, a gente vai ter que ir pra o nosso canal, e eu acho que é a nossa história, que é um problema Eu tenho que ser a nossa história, que é uma verdadeira Então, cuidado, não me engano, não me engano Oh, vocês também invadiu a estação de policia, e precisamos procurar pelo mestre, agora é o seguinte, os inimigos são os padrões de Inazuma com certeza é naquela porta grandona lá até eu voei junto, vai ter alguns inimigos mais fortes, e essa mira automática do cara ai vou sempre dando uma olhada em todas as partes, vai que tem um baú escondido também, é sempre interessante ir pegando mais essa está legal, bem projetada oi 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 a oi 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 essas portas já vimos, e algumas outras masmorras baú sendo protegido, coisa boa só continuar a game play, uma escada ali pegamos um dos amuletos, para abrir a porta, dá para subir a escada, deve ter um baú lá atrás, vou até voltar é certeza que vai ter um baú lá não sabia que dava para subir nessas escadas na hora nem imaginei, que normalmente nas masmorras, é poucos lugares para subir, aqui nem esperava mais inimigos aqui foi todo mundo fechamos mais uma aqui, outro amuleto, temos 2, falta 1 baú no canto, padrão foi do outro lado, beleza em ultimo amuleto, só falta chegar na porta, é o que acabamos de fazer tem alguns com raio, meio que um buff, vamos abrir a porta quase que eu falo, está sem saída aqui, mais não deve ter coisa nos cantos, isso se não tiver outro baú para lá, tem esse detalhe não vou ficar perdendo tanto tempo, mais possivelmente, tem alguma coisa do outro lado também não tem uma dúvida que eu acho que é bom eu acho que você tem uma dúvida, não é? é bom, eu acho que você é isso que tem um bom da mão para a luz e para a luz e para o que eu acho que você tem um bom Se você quer que tenha nada aqui Jesus! Você estárindo? M.. M Os��� C, São Paulo, apenas que 국민 18 ou 02... Deixemar o santa é joPP, o que é o bandido com zurdo? Vamos por aí? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Normalmente nem combate, fazemos direito, só na exploração mesmo O que é isso? 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 Só sair para continuar com a missão E agora o que eu posso fazer? Entendi, então vim rápido! Eu não gosto de fazer nada, então... ... 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 Sim, sim. Aquele que eu sou, que eu sou, que eu sou. Eu sou para fazer o que eu estava fazendo, para que eu tenha me esquecido. Eu sou um bom homem que você tem que me fazer. Claro, eu não me reconhecer o que eu tenho que fazer. Ok, então eu vou te ensinar o que eu estou fazendo. mais uma parte da missão completada, agora precisamos voltar na casa de chá a làメガリレーの執行者,彼女は将軍様の命令以外は従いません 正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたら su 存在ではないと判断し 見逃したのでしょう。しかし私達の身分が現れた場合 彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今 Sim. Mas, eu acho que a liga liga em抵抗, não é isso ainda não. Agora, eu preciso preparar a preparação para a preparação. Você não tem que se preocupar, o嬢. Eu acho que agora, tudo bem. Eu acho que está indo indo para o seu lugar. Eu acho que a gente tem mais de novo. Então, eu acho que o meu trabalho está preparado para o seu tempo. Sim, sim. 確かに一理あります ずっと気を張っていても疲れが溜まるだけでしょう 少々休息を取ったほうがいいかもしれません トーマ 何か提案はございますか ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ みんなで一緒に鍋でもどうかな 実は最近新しい鍋遊びを知ってね とっても面白いんだ 鍋遊び? なんだそれ 聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど 簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し 一緒に鍋に入れる 目を閉じて鍋から食材をすくい出し 食べながら誰の食材かを当てるんだ 正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す 最終的に得点が一番高かった人が 鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ 面白そうだろ? もう待ちきれない 実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ どんだけ遊びたいんだよ 仕方ないな 旅人 お犬たちも食材を用意してこようぜ 何がいいかな どれどれ? 新鮮な魚肉 エビのむき身 タケノコ 鍋にぴったりな食材だな オイラも楽しみだ まさか普通の食材を入れたのが旅人だけだったなんて お前たち食べ物は無駄にするんじゃない 今までで一番恐ろしい鍋だったぞ お菓子な食材は全部トーマが食べてくれたけど そう 得点が一番高いのは俺だ 待ってくれ お腹が痛い トーマが変なものをたくさん入れたせいで 出汁が変な味になってしまったではありませんか 旅人さんが入れた普通の食材もお菓子の味になっていて 何度か正解を外してしまいました でも綾香は鍋にケーキを入れてたよな 旅人が食べてたぞ 鍋ケーキ 想像するだけでもう ご ごめんなさい もっと美味しくなると思いまして だめだ 少し休ませてくれ へぇ 生き返った トーマ 別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ わざといくつか間違えれば 綾香や旅人の番になってたのに ふっ 最近運があまり良くないと感じてね 鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ だけど気づいたら火がついちゃってたようだ まぁ 一種の修行だと思えば問題ないさ もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ 今ここに宣言しよう 本日の鍋遊びはこれにて閉幕 優勝者は この俺だ おー ふぅ 遊びも終わり 仕事も一段落ついた 次は 休息を取る時間かな? はい トーマの言う通り 天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら 一度休息を取りましょう 休んでいる間に 私も少々行いたいことがございます じゃあ各自休んでくれ 何日か後に 木漏れ茶屋に集合して 次の計画を相談しよう めったにない休暇だ 大事に使うんだぞ 俺もそろそろ支度をして 次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう またやる気かよ 一回だけじゃ物足りないだろ じゃあみんなまた おーまたな 旅人 しばやく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから もう一つの物語ができたら 終わりました もう一部の説明 今あとはずっと変わり いなずま 始めたのを Ahault 2名の説明 2人の説明 新しい 1人の説明 pro公開 deixa só abrir, essas 2 missões, completando elas, continuamos com a história, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima